Fala, Curioso! Beleza? Me responda uma coisa. Você acha que é justo o método que o Brasil usa para determinar a culpa ou a inocência de um suspeito? No vídeo de hoje vamos falar sobre o sistema que ocorria no período da Idade Média, chamada de Justiça por Ordália. Deixa eu te explicar. A Justiça por Ordália era uma forma de determinar se a pessoa acusada de um crime era culpada ou inocente. Para isso, os juízes se baseavam na crença de que o próprio Deus iria revelar a verdade do caso. Por isso, acreditem. O processo envolvia submeter o acusado a um teste físico, acreditando que o resultado seria determinado pela intervenção divina. Visto isso, tinha vários tipos diferentes de ordália, mas os mais comuns eram de fogo e o da água. Na ordália do fogo, o acusado era forçado a segurar um objeto quente ou andar descalço sobre brasas. Acreditava-se que, se suas mãos não queimassem ou seus pés não fossem feridos, era a prova cabal da sua inocência. Na ordália da água, o acusado era amarrado e jogado em um rio ou lago. Se ele flutuasse, era considerado culpado, já que a água que é pura o rejeitaria. Por outro lado, se ele afundasse, era considerado inocente, pois a água o aceitaria como uma pessoa pura. Ou seja, se ferrava da mesma forma. Naquela época de pouca observação científica, muitas coisas eram consideradas justas se garantindo na intervenção divina. No entanto, hoje podemos observar que esses métodos eram baseados em superstições e não tinham nenhuma base lógica. E muitas vezes resultavam em punições cruéis e injustas. Com o tempo, a ordália foi sendo abandonada à medida que o sistema legal evoluiu. E métodos mais racionais de investigação e julgamento foram desenvolvidos. Nos trazendo ao ponto em que estamos hoje. Mas e aí? Você prefere o sistema atual de justiça ao antigo? Conta pra gente nos comentários. No mais, obrigado por assistir até aqui, meu amigo. Não esquece de deixar seu like pra fortalecer e considere seguir nosso vídeo-canal. Valeu!